canal Rian Mix CDs. A tradição continua. Aniversário do empresário Bad Boy. Domingo sete de janeiro no parque show no Bengui. Confirmado as aparelhagens de maior sucesso. Carabao, o furioso do Marajó. Mega Robson, a evolução do robô. Carreta Tubarão mais convidados. Dois mil churrasquinhos totalmente grátis. Aproveite e pegue logo sua cortesia no carro de som. Então, não fique de fora. Dia sete de janeiro. No parque show tradicional aniversário do empresário Bad Boy. Vai ser show. Agora que a gente tá começando a aquecimento ali com Davidson Volta. Pega no churrasco e teste tá feito, eu vou começar a catigar. Tento te abraçar, mas você não quer. Não sei porque você mudou, nem o seu olho. Ele pode ter посмотрado, arbeitet com Simió caresco, cara. Submar suplemento de janeiro adiram e o seu olho. Tento te abraçar, mas você não quer. Não sei porque você mudou. Mateo penulival. Nada é igual quando eu te conheci Me traiu, meu jeito de amar Mas sei que eu vou lutar pra te reconquistar Ela faz e vai passar, ela só quer brincar de amar Quer separar você de mim, não vai Tento te abraçar, mas você não quer Não sei porque você mudou Nem o seu olhar, nada é igual quando eu te conheci Me traiu, meu jeito de amar Mas sei que eu vou lutar pra te reconquistar Ela faz e vai passar, ela só quer brincar de amar Bora, Tati, bora começar, mano! Não sei que eu vou lutar pra te reconquistar Eu não faz e vai passar, ela só quer brincar de amar Eu separar você de mim, não vai Eu sonhei e esperei o seu amor E o meu coração se acostumou a sonhar com você Hoje eu vou sonhar o Marlon Colares 20 eu te encontrei Eu vi no seu olhar A paixão Um empresário mesmo Eu sonhei pra mim Marlon Colares Marlon Colares O Top Market do Pará Eu acordei Que o amor não era só um sonho meu Eu acordei e o mundo inteiro acendeu Não para de brilhar E o meu olhar sobreviveu Eu encontrei Meu grande amor Pode chover O céu cair E nada vai tirar o que eu guardei Cara de choro É só pensar em você No amor que guia os nossos corações Marlon Colares Marlon Colares Marlon Colares Marlon Colares Marlon Colares Começou, papai, começou Marlon Colares Marlon Colares Meu grande amor Não consigo esquecer aquela noite que passamos E minha vida marcou demais Nunca tinha me entregado, me envolvido tanto assim Prometo que pra sempre vou te amar Curtindo uma canção, mexendo com meu coração De Jesus, Wesley e Fábio a tocar Ao som do poderoso envolvendo o salão É o som que agita a multidão A espaçonave me encantou Me conquistou Ao decolar me faz viajar DJ Gilmar A comanda o Rubik é um show A espaçonave me encantou Me conquistou Ao decolar me faz viajar DJ Gilmar A comanda o Rubik é um show Robson Dá-lhe meu Robin Eu tenho me deixou E tão triste estou Aqui Quando me quiser Já não vou estar Afim É hoje que o bagulho vai doidado Mas não vou conseguir Viver assim e sentir Onde se esconde e volta pra mim Amor da minha vida Não aguento mais Se amo demais Não vou mais te deixar Onde se esconde e volta pra mim Amor da minha vida Não aguento mais Se amo demais Não vai me trair Com ninguém mais Me satisfaz Me satisfaz O meu cabelo Você não sai Do meu pensamento Não vai me trair Não vai me trair Bora começar No site ao vivo Top Hoje aqui no Agro do Churrasco Não vai me trair Pra ficar registrado Se o meu pensamento Não vai me trair A evolução A evolução Chegou Você quer o tigre Assaltar carro Essa canção Vou te Para avisar Pra gente se amar A cororoca DJ Beto Tocou a canção Pra nós Eu fiquei só de mansinho Escutando a sua voz Olha meu amor Por ti me apaixonei Foi na cororoca Que eu te entrei DJ Beto Tocava A canção Do meu pensamento Fazendo as revistas E mandando Meu amor Você Não sai Do meu pensamento Não dá Jamais Fica sozinho Não aguento Você Não sai Do meu pensamento Não dá Jamais Fica sozinho Não aguento Yeah Aventura Aí eu quero mais Let me find Se liga só Yeah 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 A evolução do robô Com o Davidson Mota Meu amor Um rock E o que amor? Volte logo pra mim Por onde eu ande Lembro de você Só começando a crescimento Por aqui hoje A evolução do robô Chegando no coro Samba E o rock E o rock detonando Tu quer ver? Aí tu pega a gata agora E vem pro meio do salão E vem pro meio do salão Deixe comigo aqui Onde estás? Estou a procurar Esse alguém Que dê carinho E viva pra amar Sem você O luar As estrelas vão me guiar Vou te encontrar Onde você está Porque não vem me ver Volta pro maninho O mundo 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 Esperei Pelo teu Carinho Estou a te buscar Será que vai me perdoar? Você me deixou Em meias dúvidas Fiquei Espero que um dia Você possa me notar Estou à sua volta Só você não me nota Será que é amor Aonde ele chegar? Aí quando tu escutar A evolução Tu vai lembrar Quando você escutar Sei que você vai lembrar Dali meu rompê Do momento que passamos O filzão foi que restou O nosso amor Quando a noite chegar E o motinho a tocar Sinto que estou com você DJ Davidson É um som do meu amor A saudade se aumenta Quando eu escutar Guerreirão Tô tentando parar Para ver a evolução É um som do meu amor A saudade se aumenta A saudade se aumenta Quando eu escutar A gente vai até outras horas A gente vai até outras horas Joga mais Joga mais Henrique Eletrizante Foi bom Foi bom E enlouco E enlouco E enloucoce o coração E enlouco E enlouco Vem amor Dançar com o Didigo O amor está no ar Vem amor Dançar com o Didigo A paixão está no ar Para meu parceiro Para meu parceiro Henrique E você? Grande amiga Nayara É os comandantes Do água no churrasco Pra cima Já passamos o som Logo mais o bagulho Vai endoitar Sensação De ter você aqui Pra me amar Você vem Com um brilho no olhar E diz pra mim Meu bem Eu quero te amar DJ Itapó Emoção Conquistou Meu coração É o melhor Não tem pra ninguém DJ Itapó O melhor de Belém DJ Itapó Emoção Conquistou Meu coração É o melhor Não tem pra ninguém DJ Itapó O melhor de Belém Foi tão bom Foi tão bom Fazer amor contigo Escutando O Robson Você foi tão bom Sem você do meu lado Eu não sei viver Prefiro até a morte Sem você amor Vai DJ Davidson Davidson A evolução do robô Chegamos devagar Chegamos devagar Conquistando corações Agitando sem parar No meio das multidões Aonde o hobby toca Sempre vamos lá Só quero curtição Com muita paz Com muito amor Viver a emoção No super pop No super pop Quando a canção toca As marias Tão show Chegaram pra ficar Seu coração Já conquistou Me apaixonei Me apaixonei Pelas marias do pop Eu me encantei Pelas marias do pop Aí o Davidson Bota dois convites pra você No Réveillon Nosso encontro É na quadra do cortume Na terra firme Me apaixonei Pelas marias do pop E no dia primeiro Pra você que quiser Curtir uma fronteira Eu me encantei Pelas marias do pop Boca City É o fogo do espetáculo Aí o bagulho Vai endoidar por lá É pra lembrar Eu disse pra lembrar Banda Beijo E na batida Na batida Na batida Toma assim no batidão Toma no batidão Toma no batidão Agora eu sei Porque ele é rei É o melhor do Pará Quando ele voltou Assumiu de vez DJ Dinho é demais A tribo vem Pro Tupinambá Treme terra do Pará A curtição DJ Toninho faz E agora o rei vai tocar DJ Dinho No altar sonoro DJ Dinho Vai pra cima da galera Tocar Banda Beijo Alô meu parceiro Vitinho Tá comendo dinheiro Aqui é uma Atrás da outra E três Dois Um Toca vai Tu deixa na batida Toma assim no batidão Deixa no batidão Deixa no batidão Vai misturando DJ Eu disse pra misturar Foi E três, dois, um Toca mais uma Aí o cara que tá apaixonado Já começa a lembrar Me apaixonei Me apaixonei Eu sei E agora não Volto atrás O teu jeito de ser Me enlouqueceu de vez Já marcou Já me marcou O teu sorriso E o teu olhar Tudo que eu mais preciso É te conquistar Te confessei amor Que você me Fez sentir É o hobby chegando hoje No água do churrasco Pra fazer uma grande festa De Natal pra você Mas eu não vou Desistir E a roda de Deus de lado Tá liberada a noite toda Na portaria Vem com a gente Que o bagulho vai doidado Já me marcou O teu sorriso Fala Filipinho E o teu olhar O mundo que eu mais preciso É te conquistar Tu que, amor? Quero você Sei que vou Te conquistar Quero você Sei que vou Te conquistar Banda Fruto sexual Se pensas que me enganas Renegando a sua paixão Toda comitiva no botão Forçado Vem presente com a gente Doidão no abração Fizeste desconhecer o mundo inteiro E não encontraste nada mais Mas voltarás E relembrando as canções Que um dia eu fiz pra ti Como fosses capaz De dar minha vida E levar no amor Valeu, toda comitiva Do motor forçado A galera tá endoidando Ao lado da evolução Um abração com muito carinho Viu, meu irmão? A evolução do vovó Motor forçado Seja o som que toca O sedutor DJ Betinho Eu vou pedir Que faça essa declaração Eu sei que algum dia Você vai ouvir Essa canção de amor Estando arrependido Vem correndo Implorando meu perdão Do jeito que te amo Vou entregar-me De corpo, alma e coração É com o Gilson O primeiro tempo já foi Para começar o segundo Robby 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 Ela chega a pisca quando eu passo Ela vem mamando sem parar Peguei ela atrás do caminhão Ela vem me dando sentadão É que é que ela fode muito bem Mais do que confirmado No primeiro domingo de janeiro Nosso encontro é no parque show Aparelhar de Mega Robinson E mais o Carabao fazendo uma grande festa Aniversário do nosso patrão São dois mil churrasquinhos grátis pra você Ainda dá com a gente Festa com início nove da manhã E a gente vai até cinco, seis, sete da manhã Ela chega No outro dia Bora pra cima, bora pra cima Ela chega a pisca quando eu passo Ela vem mamando sem parar Peguei ela atrás do caminhão Ela vem me dando sentadão É que é que ela fode muito bem Igual ela eu acho que não tem Acho que não tem Peguei ela atrás do caminhão Ela vem me dando sentadão É que é que ela fode muito bem Igual ela eu acho que não tem Ela chega a pisca quando eu passo Aí a novinha gosta Peguei ela atrás do robôzão A evolução do robô tá na área Ela quer sentar Só porque eu sou traficante Exo terno de gala Eu tô muito elegante Ela é safada Também já se impressionou a minha conta Vem bebê Ela quer me dar só porque eu sou traficante Pra tá no serrão no meio do baile Sabe que depois de um tempo isso vai mudar Vamos lá pro canto e o barraco vai balançar Vamos lá pro canto e o barraco vai balançar Aí tu vem sentar, vem Ela vai sentar Ela vai sentar Boa rata pro barraco O barraco vai balançar Ela vai sentar Começou então Vai sentar o bagulho logo no churrasco Ela vai sentar Boa rata pro barraco O barraco vai balançar Ela quer me dar só porque eu sou traficante Obrigado você que escolheu o seu Natal Vem curtir o lado da evolução aqui No curuçambar Só no comecinho ainda tem muita coisa boa pra rolar A gente tá com ooot Valeu meu parceiro com o piloto Você é o Júlio Fortaleza E toitando o lado da evolução Dá-lhe meu Robi Se controla a vida, vem por cima e na xereca Toma, 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 toma Se controla a vida, vem por cima e na xereca Toma, 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 toma Alô, Tec Se controla a vida, vem por cima e na xereca É o patrimônio do Robi, meu irmão Pra cima Venha, parceiro Ela vem por cima e toma Sequência que é minha dona Quer ir pra Dubai Aí tu chega no ouvidinho dela e fala isso aqui, ó Tava tranquilão em casa, sem nada pra fazer Recebeu uma mensagem, oi preto, posso te ver? Calma amor Calma bebê Calma amor Calma bebê Antes de eu te empurrar, vou dar linguada em você Antes de eu te empurrar, vou dar linguada em você Calma amor Calma bebê Calma amor Meu parceiro Renanção Tá aí presente com a gente, tô vendo de doidando Alô Renan Antes de eu te empurrar A evolução bebê A evolução do robô Eu tava gravando um vídeo Calma bebê Quando melhora examina 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 Calma amor Calma bebê Calma amor Quando melhora examina Calma amor Quando melhora examina O que modifica o beat É o Manoloche Eu tô adivinhando o meu pensamento DJ Bruna em PZS Eita Vem, novinha Vou segurar na batida Ó, ó Vá tranquilão em casa Sem nada pra fazer Recebeu uma mensagem Oi, preto Calma, amor Calma, amor Calma, bebê Calma, amor Calma, bebê Antes de eu te empurrar Vou dar linguada em você Antes de eu te empurrar Vou dar linguada em você Calma, amor Calma, bebê Calma, amor Calma, bebê Antes de eu te empurrar Vou dar linguada em você Antes de eu te empurrar Vou dar linguada em você Tralha de boné pra frente De pistola na cintura Ficou toda saliente Com bandido de postura Na treta só vai dar eu E o meu gostoso Depois que ele me comeu Só sinto pra criminoso Calma, vai Calma, vai devagar Relaxa que eu vou sentar Bota, bota, quando eu pedir Mas tira quando eu mandar Calma, vai devagar Relaxa que eu vou sentar Bota, bota, quando eu pedir Mas tira quando eu mandar Calma, vai, calma, vai devagar Relaxa que eu vou sentar Bota, bota, quando eu pedir Mas tira quando eu mandar Tralha de bone a pra frente de pistola na cintura Fico toda saliente com bandido de postura Na treta só vai dar eu E o meu gostoso Depois que ele me comeu Só sinto pra criminoso Calma, vai devagar Relaxa que eu vou sentar Bota quando eu pedir Mas tira quando eu mandar Calma, vai devagar Relaxa que eu vou sentar Bota quando eu mandar E aí vai passar o charadei Não sou da GDP Vai em presente com a gente E toda a GDP É uma Davidson Você vai sentar Bota quando eu pedir Mas tira quando eu mandar Ela quer fuder com a tropada B2 Mas não precisa brigar Vai o CL que tá te tacando Mas não precisa brigar Vai o CL que tá te tacando Na B2 ela vai se atracando Ela quer fuder com a tropada B2 Na B2 ela vai se atracando 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 Não precisa brigar Vai o CL que tá te tacando Mas não precisa brigar Vai o CL que tá te tacando O AL que tá te tacando Na B2 ela vai se atracando O Renato tá te atacando, na B2 ela vai se atracando O JP que tá te atacando, na B2 ela vai se atracando Tá ok, tem gostoso pra jogar tudão Vé que vem, outra vez que cê tá puxado Só que é que biquíni tava na pressão Tava querendo rever Então tu toma, 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 toma Esse é o W7 Martins, é o cara que tá com... Aí meu parceiro Renanceu, é você! Grande parceiro Dark! Ele é a primeira dama, é o lado direito da evolução Um abraço com muito carinho, meu parceiro Vitinho Família Dinheiro também, doidão com a gente O que elas querem sentar pra mim, lógico que eu vou Taca nessa nóbia dentro do... Assim que a gêmea gosta E chegou que esse popô vou te acessar O que elas querem sentar pra mim, lógico que eu vou Taca nessa nóbia dentro do... Me chegou que esse popô vou te amassar dentro do... Vou, go, 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 go Go from... Pra novinha que mascula show, olha como que o jogo virou Com a BM e com Alain em casa Mas ela só que é pião de coro Invejoso tá se perguntando Porque que aquele... Eu tô no jornal hoje Mas que os placas cheio de nove linhas e os body ferrares sozinhos. O que é você sentar pra mim? Lógico que eu vou. Lógico que eu vou. Banda no grupo logo. Nessa nove adentro do outro do gol. Me instigou que esse popô vou te amassar dentro do gol, 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 gol. O que é você sentar pra mim? Lógico que eu vou. Lógico que eu vou. Taca nessa nove adentro do outro. Bora pra evolução do robô. Me instigou. É o aquecimento com o rock do Demi. O rock do Demi. Oi? Vai novinha, vai novinha, vai novinha, vai novinha. A novinha senta a pampa, vai novinha. Olha a jogada que ela tem, vai novinha. Todo mundo sabe disso, vai novinha. A pegada que ela tem, vai novinha. Esse é o W7 Matiz É o cara que tá conhecido pelos quatro cantos da cidade do Rio de Janeiro A novinha senta a pampa, olha a jogada que ela tem Todo mundo sabe disso, a pegada que ela tem Vai novinha Movimentando, movimentando, movimentando Tá ok, o DJ vai tocar tudão Davison Morta já chegou Vou ter uma pressão Com o homem do rock Hoje tá tornando o som aqui No eco do churrasco Não toma novinha Toma, 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 Aí o bagulho vai amanhecer de novo. Pra cima! MC Kevin. E vai passar o Iago da Flash da Livre. Todo mundo no apoio do Mario Colá. Toma! Tênis o bravo! Num partidão, num partidão, num partidão. Vai! Essa é a tropa do tubarão! Vem com a tropa do tubarão! E vai passar o Iago da Flash da Livre. Tá indo todo comigo! Valeu, Iago da Flash da Livre. T-T-T-T-T-T-T-Tubarão! Essa é a tropa do tubarão! Tubarão, que que é vôo! Essa é a tropa do tubarão! Tipo a turma pra mim no JTB! Vai tropa no Bucetão! Tipo a turma pra mim no JTB! Vai tropa no Bucetão! Olha lá, olha lá, olha lá! Olha lá! Olha o canal do R10 do Quinta, mano! Só lançamento! Vai tropa do tubarão! ivenção! Dá ali meu hobby! Office! Só quem é buscante fala muito não faz nada! Mão mais! Alô! Traba da Azuzinho! Mão marrinha de me temer, me temer, me temer, me temer Mão marrinha de fuder, 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 fuder Mão marrinha de me temer, me temer, me temer, me temer Mão marrinha de fuder, 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 fuder Meninas! Está falando que é foda Aí o bagulho dói, né, produção? Robson Colocado Quero ver tu me aguentar Embrazer da donzior Quero ver tu me aguentar Embrazer da donzior Colocando e tirando Correndo e soprando, pode vir me macetando Bota tudo na minha chota Mão marrinha de meter, 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 meter Mão marrinha de fuder, 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 fuder Mão marrinha de meter, 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 meter É evolução do robô, detonando o som hoje Brega no churrasco A gente vai no comecinho desse jeito aqui Aquecendo os botos logo mais o bagulho doido Ô você das maravilhas, faz um favorzinho pra mim Vai, joga, 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 joga a bundinha pra mim Esse é os três macetes para conquistar você No primeiro eu vou subir, no segundo vou descer No terceiro macetinho eu vou quica, pica, pica Quica, pica, 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 pica Pra você, quica, pica, pica, pica Ai eu duvido Eu duvido Você ia dançar uma dessas Quica em mim, preleca Sarra em mim, preleca Pula em mim, preleca Sarra em mim, senta em mim Dança em mim, preleca E da partida vai Jogando 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 Aí tu pode jogar, pode jogar, pode jogar É o bote das maravilhas de um jeito sensual Enventou uma nova roda meio fora do normal Renatinho e Rafael, elas não tão de bobeira Faz um quadradinho Tipo o borboleta Vai, 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 vai Tipo o borboleta Vai, 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 vai Tipo o borboleta Vai, 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 vai Tipo o borboleta A Thaisa e a Kate já estão prontas pro combate Vai começar agora o patinho do bate Bate, bate, bate Bate, bate No passe, não bate Bate, bate, bate No passe, não bate Não bate, não bate No passe, não bate Então chama a Carol pra finalizar Bora conversando a crescimento da vinha Cargarim No passe, não abre festa Abre festa, abre festa No passe, não abre festa Abre festa, abre festa No passe, não abre festa Academia Das, das maravilhas Pra entrar nela tem que malhar todo dia Tem que ter muita sadia Mas antes de malhar Tem que alongar Alongue e rebola Alongue e rebola Alongue e rebola Com o corpinho de bola Alongue e rebola Alongue e rebola Alongue e rebola Alongue e rebola Com, com, com o corpinho de bola Alongue e rebola Aí tu vem, vem Alongue e rebola Vai, vai Alongue e rebola Pra cima Com, com, com o corpinho de bola Dá ali meu Robin Robinson Bora começar E vamos conversando, vamos conversando, vamos conversando Só quem tá afim de bagulho todo, joga pra cima Bora começar, bora começar E doido Meu, chegamos É o DJ do hobby que vai comandar Joga a mão pra cima, o robô vai pipocar Vai doida tudo 5, 4, 3, 2, 1 E bora começando, bora, bora começando Toma aquecimento, toma aquecimento 3, 2, 1 Vai fogo Tremendo, tremendo Aí tu pega a visão E fecha na batida Só quem tá feliz, joga lá pra cima Só a galera do Pai Salu E a galera do clube do Remo também 3, 2, 1 Vai Joga a mãozinha pra cima e grita Na batida, vai E deixa na batida Toma-se no batidão Deixa no batidão Deixa no batidão E doido Davi Salmota tá mil grau Com ele não tem frescura Toco rock doido que hoje tem Loucura 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 Tem louca de bala Vai louca de bala É loucura Vai louca de bala Quando eu chego no rock Ela vem me pede vara Sabe que eu sou o rei Zero, onda revoada Toma bala, toma bala Toma bala, toma bala Toma bala, toma bala Joga lá pra cima, joga lá pra cima 3, 2, 1 Vai Põe a mãozinha pra cima e grita Ei Oh Ei Oh Ei Oh O bagulho começou e doido Ei Oh Toma o rock, toma mil grau Bionotão, merenda Em vista, moto tá tocando o passinho do Tremendo, tremendo Pega a visão, vai Pega a visão, vai É a gargizão, é a gargizão É a gargizão, é a gargizão Tá dominando tudo, quem não gosta fica E o DM Não sabe O DM tá fazendo Se tu quer, tu vai tomar, vai tomar, vai tomar Se tu quer, tu vai tomar Tu vai tomar, vai 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 Tome o rock, tome o grau Bionotão, merenda Treme, minha filha Tocando o passinho do Tremendo 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 Ai, tu sabe por que ela quer tá? Tentar a visão Ela quer sentar Só porque eu sou tapicante Zuterno de gala Eu tô muito elegante Ela é safada Também já se impressionou A minha conta Bancada Ela quer me dar Só porque eu sou tapicante Canta no serrão No meio do baile E depois do tempo Isso vai mudar Agora tu vai sentar Vai sentar Vai sentar Pular pro canto E o braço vai E ela vai Sentar Ela vai Sentar Ela vai Manda pro barraco Vai lá Vão Sai Ela vai Quem fica parado vai levar um tá ligado Eu e sua moda tá tocando pra ninguém ficar parado O DM tá tocando pra ninguém ficar parado Mostra que tu é doido, mostra que tu é porco Mostra que tu é doido, mostra que tu é porco pra fazer o caqueado Mostra que tu é doido pra fazer o caqueado Vai dançando vai, vai tremendo vai Vai tremendo vai, deixa ele dançar, deixa ele endoidar Deixa ele fazer o caqueado sem parar Ele é desquiado, não quer saber de nada Esse cara é doido, esse cara é porco Esse cara é doido, esse cara é doido Vai no batidão, vai no batidão Vai no batidão, vai no batidão E joga lá pra cima, vai moleque doido Joga lá pra cima, tremeciou o brilho Vai moleque doido Bota a palma da bala no chão e empina a cor do pênico Bota a palma da bala no chão e empina a cor do pênico Aí tu bota pra comer Balinha, balinha, balinha vai Bala vai comer Bala vai comer Olha como a tropa tá, olha como tá os faixa Olha como a tropa tá Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você amar Aí tu bota pra comer Balinha, balinha não vai mais sair Eu sou o povo perfeito pra iludir Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você amar De baixo do meu sapo não vai mais sair Eu sou o povo perfeito pra iludir Ei, novinha, tu lembra do ex? De tanto com uma maconha eu vou falar pra vocês Me deu uma amnésia e esqueci que eu tinha uma ex Que ex? Que ex? E que se for da porra toda Eu vou tacar em toda voz Vou tacar em toda voz Volta caem em toda voz Se for da porra toda Eu vou tacar em toda voz E que se for da porra toda Eu vou tacar em toda voz Tem gente de guarda e caixana Da lhe meu roupa Vem? Tô com o atual, mas eu sou vagabundo Comer a ex, a melhor coisa do mundo Tô com o atual, mas eu sou vagabundo Bora pra cima da evolução E dá batida E deixa na batida tomar-se num batidão Só quem tá feliz, joga lá pra cima Faz o caqueado da pantera cor de rosa Faz o caqueado da pantera cor de... Agora vem! Faz o caqueado da pantera cor de rosa Faz o caqueado da pantera cor de rosa E faz o caqueado Vem no caqueado Vem no caqueado Se brigar, os pit vão pegar Se brigar, os pit vão pegar Bora pit pega E bora pit pega Os pitbull já tão mil graus Sem colheridão do céu Você é o Felipe Show Você é bater de frente Nós é pitbull, eu quero ver se tá valente Se quiser trocar, nós troca Se quiser bater de frente Nós é pitbull, eu quero ver se tá valente Olha onde eu tô Olha onde eu tô Tô aqui no rock doido com a espiritita do setor Respeita a minha história, tá marcada no meu peito Aí tu começa o caqueado Tá marcada no meu... Toma revoada 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 Eu quero outra vez, escuta, volte, eu amo você A chuva cai, o vento traz, lembrança de você A noite cai, a dor aumenta mais Eu me enganei com esse homem e te perdoar Estou sofrendo, meu amor, preciso te amar Adoro ouvir a tua voz, fica perto de você Essa distância quer me matar Estou ficando louca, ainda te espero aqui Amor não esqueça de mentir, era o amor de mentiras Na cama eu fico louca, louca, na cama eu fico louca, louca Eu rolo pela cama, cama, pensando em nós dois, nós dois Na cama eu fico louca, louca, na cama eu fico louca Louca, louca, louca Eu rolo pela cama, cama, pensando em nós dois, nós dois A evolução do robô A evolução do robô A evolução chegou Pra até tornar o ego no churrasco Vou contar a minha história de amor Foi tão doido como Você tão perto ao mesmo tempo distante Ninguém botava fé nesse romance E quando encontrei você com outro alguém Eu também O teu olhar no meu foi tiro certo Mano, tu não tá vendo O teu lugar é aqui Vem cá A gente vai casar E agora é que começou A nossa história de amor Agora é que começou A nossa história de amor A novinha A novinha Olha a jogada que ela tem Todo mundo sabe disso A pegada que ela tem A novinha Vem, vem Pra cima A novinha Vem movimentando A novinha A novinha Vem, vem A novinha A novinha A novinha Música A novinha E joga lá pra cima Joga lá pra cima Só quem tá feliz Joga lá pra cima Pegar, pegar, pegam, 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 pegam Cadu tá na hora do cacpiado, tá na hora do cacpiado, tá na hora do cacpiado É o David É muito cacpiado, né? Tama na batida, toma se num batidão Aí o DJ bota pra lembrar desse jeito aqui, ó Eu adoro quando toca em mim Ó, é a forma que me faz sorrir Seu beijo doce me faz pirar por ti Eu fiz tudo por você e te perdi Quando acordei e você não estava Bateu a saudade, a vontade de gritar Quero sonhar de novo Dessa vez você não vai escutar O nosso amor é tão lindo, é tão bom Meu amor, segura em minha mão Meu amor, tenho as estrelas do céu Quero lhe entregar Segura na mão dela, vai Segura em mim Tá na hora de dançar, vai pra lá e vem pra cá Tá na hora de dançar, vai pra lá e vem pra cá E toma na batida, toma assim do batidão, vai É muito caqueado Toma caqueado, vai Toma caqueado, vai Toma caqueado, vai Toma caqueado Toma, 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 toma É que ela pode muito bem Igual ela eu acho que não tem Igual que quatro novinha, você é sensacional Uma vaxereta no pó, outra vaxereta no pó Um copão de uísque, balinha do amor Sem grama de hache, hoje eu tô que tô É de cheque, moleque Um copão de uísque, balinha do amor Sem grama de hache, hoje eu tô que tô Aqui no bailão, meu bonde tá poderoso Aula de caqueado Vou salgado aqui pra tu, não entrar no meu caminho Se mexer com a minha tropa, o serão é fininho Então vem, ó Só a galera que quer bagulho doido, joga o bracinho pra cima Só quem tá se poupando, dá o grito E a galera do clube do remo também dá o grito Toma rock doido, toma rock doido Toma rock doido, toma, 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 toma rock doido E toma, 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 vai Segue Alô, é vinho do leão O que é que ela vai? Toma rock doido, toma rock doido Ela é a Thay do Papão Toma rock doido, toma, 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 toma rock doido Toma, 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 toma rock doido Levi São Mota já chegou, tipo shake in Dubai Levi São Mota já chegou, tipo shake in Dubai Perdeu meu piscina Eu tô no rock do DM, tipo shake in Dubai Eu tô no rock do DM, tipo shake in Dubai Esse aí já se infectou Trouxe chuteira Vi São Mota já chegou, tipo shake in Dubai Cheguei! O DVD de hoje é com sua foto O tempo que o nosso amor era o seu foco Não dá pra acreditar que me amou, que se doou Injusta essa decisão de me tirar do seu coração Não vou evitar nós dois com solidão Juro que não foi minha intenção Se eu te machuquei, vai sem querer Mas tudo que eu quero é você Hoje eu quero só você É, 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 um pouquinho só de você É, 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 hoje eu quero só você O Pimaga no próximo dia primeiro De janeiro O nosso encontro é em Mosqueiro Aparelhão de Mega Robson Mais um quarteto fantástico Detonando o som no Boca City E você, claro, não é louco de perder Até as 21 horas Mortaria totalmente liberada E o bagulho vai endoidar por lá Vem com a gente É a evolução A evolução do robô Não dá pra acreditar Quem me amou Quem se doou Injusta essa decisão De me tirar do seu coração Não combina nós dois com solidão Juro que não foi minha intenção Se eu te machuquei Vai sem querer Mas tudo que eu quero é você Hoje eu quero Hoje eu quero só você É, 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 é Um pouquinho só de você É, 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 é Irmão, pelo amor de Deus Frente o homem É, 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 é Um pouquinho só de você É, 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 é Ai, agora que tu vai lembrar Você pisou no meu sentimento Agora eu que tô pisando em tu Não tenho pena do teu sofrimento Não quero mais esse amor tóxico Agora eu posso dizer sem medo Não vai sentir o braço do meu beijo nunca Ai, quem é que perde? Quem é que perde? Ai, quem perde é quem traz Isso aí, Malu Bate no Salve, 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 salve Tá difícil ser que A vida ser E hoje vai ser pela presença do meu parceiro Vitinho O cara que comanda a família dinheiro Ele falou assim Davi só matou Hoje eu vou lá Meu coração não Tudo pronto, mano Pra cima Vá beber, papai Vá beber E não faz mais Quem perde é quem traz Eu não te quero mais Você pisou no meu sentimento Agora eu que tô pisando em tu Não tenho pena do teu sofrimento Não quero mais esse amor tóxico Agora eu posso dizer sem medo Não vai sentir o braço do meu beijo nunca Mais Quem perde é quem traz E dá batida, dá batida Toma assim no batidão Toma no batidão Aí tu vem no caqueado Aula de caqueada Aula de caqueada Aula de caqueada Aula de caqueada Que eu ia chorar por você Que eu ia morrer de amor Que eu ia pedir pra voltar E tá foda Que eu ia chorar por você Que eu ia morrer de amor Que eu ia pedir pra voltar E tá foda, tá foda E toma caqueado, toma, toma caqueado Vai, 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 vai Batidão, vai Toca pancadão, toca pancadão, toca pancadão, toca pancadão É o David Ford Aqui é o Brasileiro E joga lá pra cima, só quem tá feliz Joga lá pra cima, bora sacudindo, bora sacudindo Aí o Davidson mostra a toa Mas se eu soubesse que era a última vez Tinha te beijado mais do que uma vez Tinha te abraçado, mas tinha te sentido mais Como se fosse a última vez Bora Felipe, bota pra cima aí mano! É Billy Brasil Banda a partidão do Melo de Sucesso! Eu sei que agora quer voltar para mim Não sei se ainda sinto mesmo por ti É que agora eu mudei, não sei se te quero aqui Já não é assim mesmo, não É difícil mas não vou desistir Esse amor que ainda vive em mim Sei o quanto falhei e hoje eu já nem sei Se ainda pensa em mim, se pensa em mim Existem noites que eu prefiro pensar Que não valeu a pena quando eu te amar Mas hoje eu estou aqui Para cuidar de ti Deixa provar que... Ai se tu soubesse que era a última vez Tinha te beijado mais do que uma vez Tinha te abraçado, mas tinha te sentido mais Como se fosse a última vez Ai mulherada! Ela vem na cavalgada, toda tatuada E vem platinado, você é a primeira dama Vai cavolo! Vai cavolo! Elas passou, olhou, gostou, sorriu Que puta safari, elas querem sentar pro hot show Que puta safari, elas querem sentar pro hot show Que puta safari, elas querem sentar pro hot show Ai tu vem cavalona Na batida, na batida, na batida vai Taca fogo no ponteiro, taca fogo no ponteiro Ai doida tudo vai Taca fogo no ponteiro Every time I look into your eyes I see the future Vai batendo fogo, vai, vai batendo fogo Tá pegando fogo, tá pegando fogo Eu vou ser para essa novinha, botar ela pra Eu vou ser para essa novinha, botar ela pra Eu tô chapada, eu tô loucona, eu tô chapada, eu tô loucona Tô na onda Taca fogo no ponteiro, taca fogo no ponteiro, taca fogo no ponteiro, taca fogo no ponteiro Ai doida, eu tô droga, eu vou fi, oh, oh Entendendo, a barba o balão começou Eu te canti, ela me chamou do peco E safada, passando agora Tocar fogo no ponteiro, taca fogo no ponteiro Tô nessa garrafa de gin Que bebe pra esquecer de mim Mas tu não vai conseguir Eu estou aí Tô nessa garrafa de gin Que bebe pra esquecer de mim Mas tu não vai conseguir Eu estou aí Marulhando todo Júnior, meu parceiro, copiloto, você Júnior, Fortaleza, o Júnior, Felipe, show O Robertinho Ele, o Vandinho, o Taigotinho, seu bem Tá com saudade de mim Andar chorando por aí Eu sei Fingir que me esqueceu Mas sei Seu coração ainda é meu Se esconde não, baby Eu vou te achar, baby Vou te falar Aonde eu vou estar Eu estou aí Tô nessa garrafa de gin Que bebe pra esquecer de mim Mas tu não vai conseguir Eu estou aí Tô nessa garrafa de gin Que bebe pra esquecer de mim Que bebe pra esquecer de mim Pra somar Como um Mais um É, dois Quero a máquina do tempo Retratar nosso momento Pra sempre eu e você Que bebe pra esquecer de mim Que bebe pra esquecer de mim É infectado Nós dois precisamos conversar Senta aqui Você precisa me ouvir Você foi meu primeiro erro Você foi meu primeiro erro Eu fui mais que o suficiente Você achou que não ia dar certo Você foi meu primeiro erro Você foi meu primeiro erro Eu tentei te ligar Você não quis me atender Só queria te falar isso aqui Falar Que se você quiser voltar Pra somar Como um Mais um É, dois Quero a máquina do tempo Retratar nossos momentos Pra sempre eu e você Se você quiser voltar Pra somar Como um Mais um É, dois Quero a máquina do tempo Aí vai começar o craqueado diferente Pra sempre eu e você Aquele que fica Tá com a lembrança Te liga só Uma de 20 Não deu Você me enganou Me deixou trechir Sinto muito Não deu Te dei o céu A lua O meu mundo Você só me fez Você me fez Eu mais Você quer te abrigar Tá aí na retaguarda com a gente Fazia tempo que ela não vinha E hoje estão aí dando a graça Em ter sinatazão Tamo junto Pra cima E se eu te aceitar de novo Eu vou sofrer Se eu passar por tudo que eu passei Eu vou morrer Eu te juro Não deu Você me enganou Me deixou trechir Sinto muito Não deu Te dei o céu A lua O meu mundo Você só me fez Sofrer Você me feriu Ai, 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 ai Acabou Ai, 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 ai Acabou não Ai, 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 ai Já já tem o DJ Handley Seu nome, telefone Na minha agenda eu apaguei Tô na piscina, minha lista Agora não tem mais ninguém Eu não sei se você tem alguém Mas agora é minha vez Ninguém ama tanto tempo E fica sem ligar o mês Se me trata desse jeito E se fez amor com alguém Não merece o meu respeito E você sabe que eu te dei Já nem sei se me fez tão bem Se pegar no celular Uma mensagem que eu mandei Armazenar Vou apagar Vou esperar Me responder Ligue a cobra Vou aceitar Não vou brigar Vou atender O meu orelhão É só adiscar Não finge que já me esqueceu Sabe de cor Meu celular Não finge que você perdeu Robson Você perdeu Dá-lhe meu Robin Eu sou mais criança Pra brincar De pega-pega E que esconde Diz Aonde você tá Não importa se você mora Aqui perto Ou bem longe Eu atento É só ligar Já não dei mensagem Pra lembrar Que nada tá de hoje Faço um ano Sem ficar É só ligar A cobra Liga pro meu celular É só ligar É só ligar Um sinal Dizendo que isso vai mudar Eu adoro Quando toca em mim E a forma Que me faz sorrir Seu beijo doce Me faz pirar por ti Eu fiz tudo por você E te perdi Quando acordei E você não estava Bateu a saudade A vontade De gritar Quero sonhar De novo Dessa vez Você não vai escapar Meu amor E o nosso amor Muito lindo É tão lindo É tão bom Meu amor Segurei minha mão Meu amor Tenho as estrelas Do céu Meu amor Quero lhe entregar Vem comigo Segurei minha mão Segurei minha mão Segurei minha mão Segurei minha mão E foi feliz Que nunca sou em você Alô, João Alô, João Alô, João Que liga só nesse som aqui, mano Escrevi o meu nome E eu deu uma árvore Eu marquei sem perceber Meu coração Meu coração É a nossa linda história De chuva Só nós dois É que nunca segue o rio Do nosso amor Para sempre Banda Bela de Brasil É um prazer cantar com você É um prazer nosso O dia é acendia a chama Aqui no meu coração Sair sozinha pelas ruas Pra lembrar do que passou Ouvindo aquela música Que eu faço Minha irmã O meu parceiro Alves Sou você Beleza, amiga Larissa Vai danindo com a gente Um abração Meu parceiro Anivelto Corrêa Hoje curtindo o seu aniversário Na verdade é ressaca, né? Mas só vai parar dia dois Quero meu coração Eita coisa boa Pra todos meus amigos Que contigo sonhei Contigo sonhei Pra ter seu Meu parceiro Douglas Direto de Marituba Alô Douglas Douglas de Marituba Quero ter de novo Teus beijos Me aperta o desejo Sei que você sabe Fingir que não sabe Ei amor Escuta esse som aqui Eu sempre brindei meu coração Pra não se apaixonar Não se entregar Eu sempre treinei meu coração Pra fugir De olhares Sedutores Mas veio você Me deixou em segredo Me desamou Mas veio você Pra me ensinar O que é o amor Vou escrever Na rua Pra todo mundo ver Eu tô Na rua E eu amo você Podem me prender Pelo que vou fazer Mas tudo bem Se conquistar você Onde você vai estar Quando eu voltar pra você Eu preciso explicar Por que eu voltei Nesse tempo Eu errei, sozinho sem te ver Percebi que jamais vou te esquecer Eu preciso te encontrar Não importa o tempo que passa, não Eu sei que um dia você vai me amar Não vou perder você Eu errei Eu sei que fui eu que errei Mas vou bem pra te amar Vou morrer te deixar Mas apenas esse teu celular Eu preciso pedir perdão Reconquistar o seu amor Eu sei que fui eu que errei Mas vou bem Manda MC Uma pancada de sucesso Aqui do meu lado direito, meu parceiro DJ Harley Já preparando tudo pra ter atonação E a paz é essa Seu rei Você vai estar quando eu voltar pra você Eu preciso explicar Por que eu voltei Nesse tempo que fiquei Sozinho sem te ver Percebi que jamais Vou te esquecer Eu preciso te encontrar Não importa o tempo que passa, não Eu sei que um dia você vai me amar Não vou perder você Eu sei que fui eu que errei Mas voltei pra te amar Fui um bom em te deixar Mas atende esse teu celular Eu preciso pedir perdão Reconquistar o seu amor Eu sei que fui eu que errei Mas lutei Eu sei que fui eu que errei Mas voltei pra te amar Mas voltei pra te amar Fui um bom em te deixar Mas atende esse teu celular Eu preciso pedir perdão Eu preciso pedir perdão Reconquistar o seu amor Preparando o seu amor Preparando o seu amor hora diária, falei pro meu amigo, ele não acreditou, contei da nossa vida, nossa história de amor, de tudo que vivemos, tudo que vem acabar, são amores que vêm, são amores que vão, são amores que vêm, que matam, machucam o coração, me vem, grande parceiro esse é o novo Mega Robson, aqui o show é profissional, sinta a pressão do hobby dentro de você